Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo queria indicar pra vocês aqui um aplicativo muito, mas muito legal que eu já apresentei pra vocês aqui uma vez aqui no canal, que é o Amino galera O Amino é o parceiro aqui do canal e ele tem um aplicativo muito incrível que aqui é sobre o Free Fire e Battlegrounds Não só sobre o Free Fire, mas tem Fortnite, PUBG, muitas coisas, Naruto, Dragon Ball, muitas coisas tá galera E aqui vai ser o foco do vídeo Free Fire e vamos explicar pra vocês aqui como que funciona a comunidade do Free Fire e do Amino tá Eu vou mostrar pra vocês aqui todas as vantagens que você tem de ter um Amino aqui no seu aplicativo Seja o celular, seja o iPad, seja no próprio computador também que dá, você vai ver aqui que é muito bom usar ele tá galera Primeiramente você vai baixar o aplicativo que tá no primeiro link da descrição e você clica, abre o aplicativo e clica em pesquisar Free Fire Você clica no Free Fire e vai ter uma comunidade, Free Fire Elite One BR, é a comunidade oficial do Amino tá galera, do Free Fire Então clicando aqui você já bate de cara que você vê muita coisa legal, tem um chat, tem conversa por voz, tem vídeos pra você assistir de dicas, de ranqueada, de comentar patente Comparações de armas, qual arma você pode usar melhor, qual arma é melhor pra curta distância, longa distância Aqui também tem recrutamento de guildas galera, muito bom, quem não tem guilda aí, que é uma guilda muito legal, aqui tem tá galera Vamos ver o que tem mais, dicas pra ranqueada, tem muita coisa legal, muito post bacana E também tem um quiz aqui que eu fiz pra vocês responderem lá tá galera, quem acertar todas as questões, são 7 questões E eu vou mandar um salve lá no Insta, é só mandar um direct que eu vou mandar, mas você tem que mandar um print pra mim Dizendo lá que você acertou todas, mostrando pra mim que você acertou realmente todas tá galera Você clica na fotinha sua, pesquisar e coloca Crusher Escrevendo Crusher você vai ver de cara meu quiz, aí você clica em começar quiz, vai ter uma contagem 3, 2, 1 E aqui tá várias questões, você tem 10 segundos pra responder tá galera Quantas tatuagens eu tenho, aí você vai responder e vai pra próxima tá galera Eu só vou mostrar aqui pra vocês esse comecinho aqui e é muito legal Vamos ver o que tem mais galera, vamos fuçar esse aplicativo aqui que é muito bom Eu conheço ele, eu uso muito ele, toda semana eu tô usando ele pra ver as novidades sobre atualizações E muito mais coisas tá galera, tem blogs, tem chat público que você consegue conversar com a galera Consegue arranjar novos amigos muito bons, tem os alertas, tem o chat principal, tem rank, tem quantas pessoas que estão seguindo E é muito completo esse aplicativo galera, recomendo muito vocês abaixarem Tá no primeiro link da descrição, então baixe lá e que nós vamos conversar por lá também, beleza? Boa sorte galera, baixe o aplicativo de novo novamente, é nóis, valeu, falou, fui! Fala galera, beleza, esqueci aqui pra mais um vídeo, foi valeu pra galera no canal galera Tamo aqui tentando achar o arbusto, vamos aqui em mais uma partida, tentando achar o arbusto tá galera? Tá muito raro mesmo, é, primeira vez que eu vou tentar achar, pelas informações que eu tenho Ele só tem no drop e mapa do tesouro E galera, eu não vi nenhum vídeo ainda É, então eu não sei muito bem como que funciona Mas, eu só tenho essas informações, só tem em drop Ou no mapa do tesouro Eu tô meio ruim da voz, como vocês podem perceber, minha voz tá bem diferente mano Eu tô meio que gripado, sei lá mano, tá forte, mas eu tô aqui Vamos ver Nossa Senhora Beleza galera, nossa, aí me cartulho, faz tempo que eu não jogo com ela hein Até gostei de usar ela agora nesse momento, que eu tirei esse dano incrível mano Vou começar a usar ela essa partida inteira eu acho, quase Vamos ver se vai dar bom Galera, já explode, daí eu não gostei Que assim você não parte de mais nenhuma notificação de vídeo novo Você ajuda demais aqui o canal, tá galera? Instagram é creaturefox10, lá eu posto muita coisa, lá eu sou muito ativo Eu posto stories, eu posto foto Lá eu posto novidades, muita coisa lá Então quem não me segue lá tá perdendo tempo galera, segue lá que é muito bom Olha, eu achei a mira térmica, agora sim moleque Agora sim Galera, eu queria... ó, olha que da hora mano Olha que da hora Matamos o cara lá na mira térmica mano, não tem como Vamos ver esse cara aqui Oito e nove Boa galera aí ó Quem diz que M14 é ruim Galera, eu queria a opinião de vocês também Sobre a mira térmica Nossa, tô com capa ruim ainda Comenta aí o que você acha da mira térmica, você acha muito boa Se você acha que estraga um pouco Quer dizer, atrapalha um pouco a visão né Queria saber a opinião de vocês aí pra mim tá lendo Pra mim ver se vocês estão de acordo com essa mira térmica Ou se vocês esperavam mais, esperavam menos Se é muito boa, muito boa Se vocês preferem a... A 4x ou a mira térmica tá Beleza galera, peguei o capa 3 Vamos ver Nice Bastante bala Eu vou jogar em M14 nessa aqui ó Porque faz tempo que eu não jogo E a mira térmica eu já usei em outras armas Eu vou estar usando agora na M14 Pra ver se ela é boa, realmente tá Beleza Imagina se tivesse a mira térmica da WM mano A distância da WM com a mira térmica Ia ser muito louco Porque galera, é... Quando você... A mira térmica eu acho que a maior funcionalidade dela A minha maior vantagem é você mirar no mato galera No mato, em perto de árvore Sério galera Porque você consegue ver cara Tipo os cara que tá atrás da árvore Com a sombra amarela térmica né O calor da pessoa Eu achei muito bacana mano Eu achei um... Eu achei que eles acertaram em cheio na mira térmica Porque eles não colocaram uma mira 4x Pra ficar tão apelona E deixaram a mira bem perfeitinha Nossa, ficou top demais Essa mira térmica Eu gostei mais Só que faltam algumas partidas ainda É... Pra eu... Ver se eu vou usar mais ela Ou a 4x Vamos ver Geralmente na casa ela tem ali Só que agora não tem nada Beleza, a m14 é uma arma que tira muito dano Então não precisa pegar tanta bala Que nem você pega aí pra uma SCAR Uma FAMAS Ou uma... Uma m4 Geralmente você gasta mais bala de AR na FAMAS né Porque vai 3 tiros de cara Então... A SCAR de m4 E a grossa Ela também sai bastante tiro Porém A SKS, m14 e SVD Gasta menos balas e tira mais dano né Só que o tiro Como consequência sai mais lento Tudo aí Equilibrada mano Muito bom Bom, o dungeon já tá aqui velho Ó Vamos ver o que a gente pode fazer Pra cá Tá Mas vamos vinar aqui pras árvores Ver se tem um calor humano aqui né Nada Cara, achei muito top essa mira mano Essa mira aqui deveria ser tipo Só o que tem dentro dela Tinha no verde Sistema de setinha pra cima Deveria ser igual a 2x Tipo, deveria ser Na 2x né Porque a 2x é uma bola muito grande Que fica Atrapalha Às vezes Vamos lá galera Matamos 3 aqui Ainda não acho um arbusto Queria achar o arbusto de Nono Deve ser muito difícil achar Algumas pessoas que tem sorte Achar o arbusto Só que eu não tenho Galera, eu frequento esses grupos assim De Free Fire Não que eu frequento Que as vezes eu sigo Eu sou participante As vezes eu Eu vejo algumas publicações Que tem muito like As vezes tá parecido no meu feed né E eu vi um carinha que comentou Ele pegou esse arbusto no chão É Ele ficou nesse arbusto no chão Tirou um print Postou lá no grupo Falou bem assim Como é que pega? Ele achou que o arbusto Que tá no chão É pra pegar entendeu Você apertava algum botão E pegava Eu dei risada Teve mais de mil likes E vários rá rá Na publicação Acho que foi sério Não foi zona não A gente tinha a cara de De criança assim Parece ser bem sério Ele falou Olha o colete 3 Mano Eu tenho quase certeza Que nesse vídeo aqui Eu já esqueci alguma coisa Seja capacete melhor Nossa Cara Top demais essa mira E o som dessa M14 Pelo amor Muito top Parece que a bala pega em cheio Mano Sem dói essa M14 Eu gosto muito dela Fazia tempo que eu não usava ela É Tomar moleque Peguei o arbusto Segura E é bom galera Que aqui tem bastante arbusto Eu posso me disfarçar bastante Só que eu tenho que tomar cuidado Porque se eu tomar tiro Pelo que o meu amigo falou Ele falou Nossa Tem cara lá Acho que ela já me viu Mano Se eu tomar tiro Ele sai Tem questão de vida E galera Que cara já me viu Mano Certeza O som também é diferente Não faz aquele barulho O cavalado Que o Quando a gente anda sem o arbusto Faz Quase Só queria matar ele Vai ficar de boa Cara Muito top mesmo Olha isso Olha que da hora Tô bem aqui no meio Ninguém me vê Mano Olha Tipo Eu achei certo da Garena Tipo Não deixar totalmente invisível Ah mano Eu deveria ter errado Porém Não vai ver aqui Eu acho Vou botar aqui pra trás Eu achei certo Porque galera Imagina só Você tem que andar desconfiado Já na Nos arbustos Se o cara deixar totalmente invisível Você vai ficar meio que Tirar a atenção do Ao redor do seu mapa E começar a focar Só nos arbustos Entendeu Então eu achei que foi bom Ele deixar meio que Mais ou menos Camuflado Pra não atrapalhar tanto Assim o O jogo É galera E tipo Sobre a amenda térmica Eu acho que Ela é muito boa Porém As vezes Ela confunde um pouco Então você tem que treinar muito com ela Pra você poder jogar bem com ela Mano Porque as vezes Ela confunde O que confunde Onde que tá a cabeça do cara Porque no caso disso Você vai saber Exatamente onde que tá Agora A amenda térmica Ela esconde Mano Ela só fica o corpo amarelo inteiro Então não dá pra saber Mais ou menos Onde que tá a cabeça Se confunde Nisso Entendeu Mas eu Realmente Acho que Essas duas coisas que vieram no jogo Vai agregar muito Muito boa Eu acho que tudo que veio no Free Fire até hoje Eles conseguiram deixar de uma De uma forma incrível Por conta dos players Eles escutam muito dos players Por exemplo O carro monstro O carro monstro chegou? Chegou Chegou muito? Chegou E a galera começou a reclamar Então Colocaram só um no jogo E toda partida que eu jogo Eu consegui achar esse carro monstro em algum lugar Então eu acho que Valeu a pena bastante Ter tirado e colocado só um Vamos ficar nesse negócio aqui Vamos se camuflar aqui galera Vamos ver se alguém passa aqui E não vê a gente Vamos Espero que aconteça isso Pra já colocar no título já Cara Mas é difícil achar aqui mano Só se o cara for muito 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 desconfiado Ele vê Porque tem gente que até hoje Não sabe Que tem um Sistema de De camuflagem né Então ele fica meio perdido Tem muita gente que não sabe Que não acompanha o Face Não acompanha os canais E os Lube Então eles não sabem Muita gente aí Começa A perceber depois Que já tem no drop Entendeu Então Por isso que eu falo Muito importante você seguir Nossas redes sociais CrescerFox10 Da Garema Ó o cara não me viu mano Olha isso O cara não me viu velho Ah mano Cadê o cara? Oxi Nossa ruim também Que eu me perco tudo Nessas folhagens aqui Eu não sei onde que eu tô Caramba Mas você viu né galera Ele passou ali Não me viu Já foi Nossa Foi ótimo Nossa É carrinho já Nossa É carrinho ali ó Passou Passou lá É O cara tá aqui em cima Vamos ver Ah mano Achei Achei Beleza Nice Se ele tinha Asculpa Nossa granada ali É morte não acerta Nada aqui fora Nada Deixa eu ver Deixa eu ver o cara Tinha no loot aqui É Tinha um 2x Essas paradas aí É galera Tá na hora Achei um arbusto Achei uma mira térmica Ao meu ponto Gostei bastante Demais Mais mesmo Muito top Nossa Cara Vamos usar essa arma Mano Fazia bastante tempo Que eu não usava Ah mano Mais uma bala Eu matava esse cara Correu Tá mano Ixi ZK já é foda Fala pro seu A2 Nossa Tem mais essa cara pra cá Eu acho que é ali na casa Trilhada quebrada É Realmente Nossa Mas essa carrinha tá tensa Aqui hein mano Meu Deus do céu Pra cá não Vai pra cá MP4 tem cara aqui em cima Só que ainda vou tentar Tipo matar algum desses ZK Tá chato esses dois caras Pelo amor Tá chato demais Esse cara que tá aqui em cima Deve tá achando desconfiado Meu cara aqui em cima Vai tá sumindo Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Tá lá Tens três Se a gente tiver kit A gente tá usando kit Até agora Lá Vão ver 22 segundos agora, hein Tem cara aqui pra trás, mano Ih Tô escutando o passo, tô escutando o passo Aqui também tem Aqui, ó Ai, caramba, matei ainda Quase, agora vamos curar Usar o vent kit Beleza, vamos correr agora, galera, porque tamo com Esse gás vai tirar muita Vida mesmo, então tem que correr muito rápido Corre bastante rápido, porque esse gás aí Tira muita vida, mano, esse último aí, deve ser Um dos últimos Eu não vou me preocupar com o inimigo aqui Nossa, a carreira ainda Continuação, parece GTA, mano, o jogo tá Cheio de carro pra lá e pra cá, mano, pelo amor O cara ainda na rua, como se fosse Tipo, organizadinho, pá Bora Ah, tá aqui, tô safe Usar um kit aqui Ver os caras aqui ao redor Usar mais um Beleza Agora vamos Detachar Faltar sete caras Caramba, aquele cara tá semi-morto, mano Olha esse cara aqui É, esse aqui morreu Nossa Ah, mano O cara tá semi-morto já Beleza, falta três caras Tá pra gente ganhar essa aqui Vamos O cara tá ali, moscando ali, ó Toma o redor, beleza Olha o cara, tira, tá no gás O cara, mano, o cara tá semi-morto já, ó Beleza Falta mais um agora, hein Vamos pegar o carro aqui, galera Aproveitar, porque o gás aqui vai tirar muita vida Eu não vou ter velocidade pra chegar lá Então eu vou pegar o carro aqui Independente de onde o cara esteja Eu vou correr muito, mano Vou pegar safe Vou pegar safe aqui Aqui da safe ainda Só que eu tenho que pegar onde esse cara tá Eu acho que aqui atrás Bem provável Ah, não tá Provavelmente tá atrás daquele drop ali, mano Vamos ver Mira na água pra ver se tem calor Não Ah, não, fechou ali em cima Eu tô bem na ponta da safe Vamos correr Nada Olha que estranho Fica tipo um calor do carro ali embaixo Ah, tá aqui, ó Aê É isso aí foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado do Air Boost Comenta a respeito do Air Boost Da Minha Térmica Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau.